Vai falar de família, é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor Que eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois do meu 18 pra mim tanto faz 18 chamadas perdi Passa energia, eu quero ver, quero ver Uou, 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 uou Aê, é o samurai, é o samurai Já me apanhou na led e hoje perante a aldeia cê cai de novo Porque você é idiota, já batido e nem você não lembro drama Hoje eu sou uma máquina de matar carioca Você é um idiota, é melhor cê sair daqui e comer uma tapioca Eu não sei o que cê faz da sua vida Só sei que você nunca vai gostar agora dessa batida Porque agora eu te explico, eu chego aqui na fé Hoje eu te esculacho e eu nem sou o Pelé Por causa do beat, não sei se você vai lembrar agora Sinceramente você é um lixo e agora cê só decora Bagulho é louco aqui, você veio do Rio de Janeiro E ainda vem com a pochete lá dos marreteiros Que você tava vendendo uns kitkets ali no trem Eu não minto Pode ir pra kitkets aqui é o poelhão, 7 por 5 7 por 5 Mulher bonita não paga Cê vê como o seu pensamento é pequeno idiota Eu quero conquistar o Brasil e você só quer matar a carioca Cê tá ligado? Cê falou que não é o Pelé Eu sei que você não é porque não falou de mulher Você não é o Pelé mesmo, não é o seu sujeito Não é o Pelézinho, mas você tá iludido do mesmo jeito Vida da filha do Alephalo Sabe esse amor é que vem com o jogo pra bolar de São Gonçalo Tá ligado, mano, que a verdade é nu e cru É marreteiro mesmo, porque eu represento aqui a rua E bagulho é sério aqui, é só trabalhador Que faz verso do lado todo, ele com amor Na kitkets 3 por 10 rima, outros fiéis É rima boa, riveria, compra todos os fiéis Cê é louco, família Um passo pra trás aí, rapaz Barulho pra quem gostou da cima com o Christian Barulho pra cima com o Samurai Samurai 1x0, Samurai nem começa A gente bota ou vai esperar a caixa? Espera a caixa Sempre com a mesma roupa, sempre com o mesmo boné Sempre com a mesma rima, ainda assim não pega uma mulher nem repetir Sabe o nome que essa tua vida Tenta bater comigo, você é suicida Falou do RJ, deixa a conta Tá ligado, mano, sou a testa do Diogo e tua nota Quer falar do RJ, perfeito Vem você que eu te leozinho, Thiago Vira o Megazord que não vai ter jeito Tá ligado, mano, cê sabe só Cê sabe, mano, agora o que eu vou falar Cê tá ligado, mano Na disciplina, eu te pesquiso Pra saber quem você é Cê me pesquisa pra decorar rima Cê tá ligado, eu te despeço De casa, você trouxe logo quatro versos Cê sabe que de mim você não é amigo nem aliado Os quatro versos que você decorou Eu pego e fio dentro do teu rabo Ele falou que ele é marreteiro Eu percebi que é de marreteiro O seu conjunto roubaram sua mercadoria E pelo jeito arrima junto Eu acho que foi os vagalume Sinceramente eu vou chegar no maná Que você faça vergonha Porque você pode até tentar me encarar Só que a carcaça de dilo não vai me intimidar Eu mano na moral, então pode vá Você acha que desse jeito você vai ganhar Você falou que eu nunca vou pegar uma menina Sinceramente desse jeito, você que desanima Cê colou no carnaval, foi pular lá na fara ali Me empurrou o saco no traveco achando que era mina Por isso que eu chego aqui no conceito No terceiro você vai apanhar do mesmo jeito Venceram, venceram, venceram Caralho do gol, caralho do gol Os caras tem vencido no meu ladrão É o terceiro não de caralho É semifinal Eu quero ver, eu quero ver SAC Eu vi no carnaval também Colei lá no fariarima Joguei minha piroca dentro da sua irmã E ela deixou os dias, cê menina Entendi essa parada, moleque Cê deu coraímetro, bubo e o grepe Você que pega a cadeca e ainda gosta de chamar o baldeiro de Jack Pode, 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 pode Você até se todo belé Você pegou a minha prima, só que você não comeu ela direito Por isso que agora ela troco de lado, tá pegando sua mulher Cuidado, você é o meu 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 Seu merda, me provina de mulher Que você sabe ser irmão Por isso que você não vai além Tô merda que tua prima, só que você pega mulher E você ainda é vingente, não pega ninguém Cê tem quatro olhos abscitos Quatro do que se também enxerga, você tem circo Você para o meu lado, adora por isso Você até citou de novo o papo de mulher Sinceramente agora eu vou chegando nesse beat Mostrou a tabu na fé Porque você veio até É um samurai que passa mal Peguei sua família inteira Fui anotar numa lista, acabei fazendo a nota fiscal Acabei fazendo a nota fiscal Cê pegou folha, namorou, orou, mas na família só tem Sujeito homem, se você trouxe, eu vou fazendo sexo anal Pelo jeito meu mano, eu vou aceitar sendo até contraditório Por isso que eu vou chegando agora no sistema Agora meu parceiro eu vou passando seu velado Porque de novo eu repito, você falou que tinha prima Dessa você foi contraditória Eu não fiz anão não Porque ela veio rodando por cima e eu chamei isso de anão giratório Anão giratório Cê tá ligado que você tava transando aqui no escritório? Cê fez anão giratório no papo desse moleque, é meu caô Essa é a nova modalidade desviada, esse é o ventilador Por isso que eu chego, agora eu acaso o seu óbito Sua prima tava aqui, eu balancei minha piroca Por isso que ela chamou de pirocope, selou Pera, 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 pera Aí, ó, 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 a última pra matar, a última pra matar Eu falei que eu peguei sua prima, ela até falou pra mim comer nela Alcançar o ponto G Só que minha piroca é tão grande, ela ficou de 4, tava com o seu ponto Z O cara é gastor demais Palmas pra batalha, família Ó o pirocope, ó o pirocope, ó o pirocope E aí, vamos pra votação, seus cadelos Barulho pra quem gostou das rimas do Samurai Barulho pras rimas do Christian Barulho pra um só, família Samurai Barulho Christian Barulho Christian 2x1 Christian finalista O que é a be...